oi a graça nova youtuber do cães brasil e hoje mais tarde a gente vai fazer um churrasco e a gente tá indo ali na casa de mamãe terminar o serviço começou ontem né porém ontem não deu pra terminar porque tava faltando extensão e agora a gente tá levando a extensão pra poder tá parafusando uns ganchos e a gente tá fixando lá a tela é que ela tá querendo criar umas galinhas até o mesmo que as galinhas da série é muito bom é que a galinhazinho todo dia tem um ovo quer dizer para quem do galinha bota todo dia tem galinhas que sim outras não descer aquela tal da rodelã né aqui é que tem até tipo de galinha chocadeira é a que bota mais lá que só choca se ela bota ela choca né acho que não é bem assim não galinha de grande bota né mas se você não pegar os ovos dela ela vai chocar ela só não choca quando você tira os ovos mas ela só choca se o galo cruzar mas o galo cruza não chocar não tem nada a ver não chocar chocar não é fazer o pois é mas o ovo tem que estar fecundado mas ela vai botar então é mas se ela não se o ovo tiver fecundado não choca nada não mas chocar é fazer é ficar em cima dos ovos para fazer o é lógico o pintinho pois é mas para o pinto sair o galo tem que subir na galinha aí é cruzar pois ela nessa fecundar o ovo sim óvulo fecundar o ovo é o ovo então tá bom a galinha não bota é o ovo é óvulo mas tudo que fecunda é óvulo tá moça mas ela tá falando da galinha oh meu deus da misericórdia gente tá falando o ovo da galinha tô falando assim pra chocar o ovo tem que estar fecundado creio eu que nem todo ovo é fecundado é ovo moça ah o o o o o o o o Ontem não deu pra fazer muita coisa Porque tava faltando extensão Hoje eu trouxe a extensão A gente vai tá colocando ali Pra poder tá parafusando a tela Aí tá bom demais da conta Aqui a extensão Diga Ele vai gostar, viu Vou esticar aqui Deixa eu esticar aqui Onde que tá a outra ponta Vamos ver se essa aqui vai dar A distância Tirei esse aqui lá da televisão Tô ruim que essas bichas tá meio que pegando Calma aí, tigrão Ixi, vai ter que me dar mais Pera aí, tigrão Vai ter que me dar mais uma Ah não, acho que o fio vai até lá Tá no limite, não tá? Não sei se esse aí for grande Da parafusando Esse aqui não é muito grande não Aí vai Vai ter que pegar mais uma Essa que Toninho tá ligado o som Vai ter que desligar o som lá Tem como você pegar lá pra nós? Só que aquela extensão também tá ruim E eu olhei esse cachotinho que você fez na casa de Leste Essas tábuas pregadas Cada lado desse é pregado em duas tábuas juntas Faz uma paredinha, né? Nós vamos usar ela também Pra fechar tudo a parte de baixo Acabou o problema, hein? Depois vem água, podreste tudo É antes de colocar a madeira de um lado A outra do outro Faz um concreto e joga dentro Já fica a base de concreto junto pro tijolo Acabou o problema Oh, Jesus Cristo É porque aquilo ali vai ficar fechadinho a parte de baixo Evita os cachorros É madeira, mãe Quantos anos tem que esse trem tá ali? Mãe, faz um trem bem feito Eu trouxe um cimento Me escaderei pra pegar um cimento Eu sei, menino Eu tô falando é altura Pois ela não tá falando pra boca embaixo? É pra fazer altura Altura de quê? Altura Altura de quê? Olha lá aquela altura daquela paredinha ali, ó Pois é, moça Porque o pallet A hora que colocar ele junto aqui Ele vai pegar aqui, ó Hã Ó, vai topar isso tudo? Não Não Quando um galinheiro é um chiqueirinho? Não, exatamente pra proteger as galinhas dos cachorros Tem uns cachorros Não corre o risco do cachorro rasgar a tela Mas não tem... É... Desatou tudo Como é que vai passar essas tábuas até aqui em cima? Mudou? Tranquilo, né? Até aqui em cima, como assim? Como é que vai pegar essas tábuas tudo até aqui em cima? Não Ó Você não trouxe o cimento? Hã Dá apoio o cimento E coloca Ela vai fazer uma base, mano Pois é, moça Na própria base Ela pode ajeitar o pallet O pallet Que vai segurar mais Bem seguro Você tá querendo enfiar? Você tá querendo enfiar as madeiras no concreto? No cimento? É É Na verdade Na verdade não vai ser a madeira porque ela já tá pregada Mãe já tá arrumando o motor, né? Mãe já tá arrumando já outro trem, velho Não, mas é mais fácil Aham, mais fácil Mas como que é? É mais fácil Vai fazer uma gambiarra toda dessa E o trem já tá vindo ficar todo bonitinho Faz o trem direito, mano Para Inventa fazer cagada, não Eu tô fazendo uma proteção com as galinhas, né? Proteção É porque os cachorros podem rasgar essa tela Igual que as outras vezes Tá entendendo? E aí Você quer pôr a alta assim? Não É só essa parte de baixo aqui, ó A altura do... Ah, não Quer pôr dar uma dica pra vocês? Ó pra você ver a quantidade de madeira que tem ali Não vai dar isso aí não Não, moço, prepara um cimento Você põe um pouquinho Você der essa tela o massa que der aqui, ó Trave ela no chão Pega a telha aqui Põe ela de um lado do outro e prende cimenta Aí o que que eu falei com o mãe? Não, moço Não, eu tô falando Eu tô falando cimenta fazer a base, moço Segurar Eu ia fechar mais aqui Mãe tá querendo pegar a base Mãe tá querendo pegar a base O que que eu falei com a senhora? Madeira não resolve Da outra vez tava com madeira Vai com receita Não, os cachorros regaçam tudo Subir as madeiras Tem que ser concreto O que que eu falei? Ela tá querendo enfiar no concreto as madeiras Aí vai enfraquecer o concreto Vai ficar um trem mal feito Não Então vai Tem que fazer o trem bem feito Então vai Como aqui tá posto ali, não tá? Tá Se vai, nós vamos arraquer tudo Agora ela funciona É, eu vou pôr as buchas Por isso que eu trouxe a extensão Nós vamos furar tudo ali Fazendo emfeitos Isso aqui nós vamos colocar até lá embaixo Agora lá embaixo Se tivesse um vergalhão Nós ia passar dentro da tela Por dentro do concreto E ele ia puxar pra baixo Se tivesse um vergalhão aí Tem o cano que já é daí O cano que é daqui? É Que é o que já usava aí E eu tirei Não 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 Boa mãe que é isso? Boa mãe que é isso? Cuidado sabe machucar aí mano Cuidado sabe machucar aí A chuva A chuva chegou e chegou Chegou a chuva foi de vento menino Olha A mulher caiu? Não Olha aí Você viu o tanto de água que já entrou Ixi Olha o lado que ia fazer um galinheiro aqui pra mãe Aí não deu pra terminar No dia não deu pra gravar muita coisa não Mas hoje eu peguei e vim Pra poder encher Ali embaixo Aquela parte de baixo de concreto A base, fazer a base pra poder segurar a tela Então enchi tudo Esperar agora secar A gente colocou aqui também um portãozinho Tá ali o portãozinho Tudo tá bem assentadinho A tela tá bem esticadinha Tem uns dois buracos na tela Mas isso aqui é só emendar A gente pega um pedacinho aqui com o outro aqui E emenda Isso aqui eu vou estar emendando Quando aparecer um ou outro buraquinho ali embaixo A gente vai colocar uma tela Mais fina aí, caso tiver pinta Aí não tem problema ficar saindo E ali no muro E no outro muro a gente vai colocar telha Que é aquelas telhas que estão ali Então vou comprar madeira pra colocar a madeira As ripas E a gente vai fazer a cobertura depois Depois aí Que der pra fazer Que agora não vai dar não Mas ali tá Bem adiantado Olha lá pra você ver como é que ficou É coberto em cima E as laterais aqui Fechadinhas Então ficou Bem firme mesmo Aí não tem perigo mais Dos cachorros Matarem as galinhas Porque da outra vez Que os cachorros Eita nossa Que que é isso? Lagartixa Correndo atrás de um bicho ali Da outra vez mesmo Que os cachorros Mataram as galinhas Foi porque eles levantaram A tela por baixo Ele foi Debaixo da tela Assim E conseguiu levantar E entrar E matar as galinhas Tudo Então daquele jeito Ele não tem como entrar Não que eu coloquei o concreto Na parte de baixo Então não tem como entrar Aí eu vou cobrir Aquela outra lateral E Gato não entra Por cima que é fechado E os cachorros Não pegam Por baixo Que também tem concreto Então Vai dar certo Qualquer coisa Eu tenho lá em casa Vou dar um jeito Pra criar algumas também Eu gosto de criar esses bichinhos Né Então vai dar certo Com o tempo E outra coisa Gostaria de falar com vocês Também É o seguinte Gente É O cachorrinho Que a gente levou lá pra casa Até hoje não foi Adotado Estava em casa Pra ser adotado Tem também A fêmea Aquela preta e branca Né Que a gente também Levou Né Lá pra casa Pra poder estar adotando Na verdade Nós não levamos Foi o rapaz que levou Lá pra casa Pra gente estar Cuidando E procurando alguém Pra poder estar Adotando Ou retando Tem um entulho aqui também Eu vou dar um jeito Pra tirar Olha como é que tá aqui Esse entulho A mãe colocou aqui no fundo Na época Foi o pedrinho que colocou Na verdade Foi porque ela Queria aterrar aqui o fundo E fazer um local Um quartinho de bagunça Né Porque Pra ficar mais alto Aí depois Não fez Aí com esse entulho Aqui tem que tirar agora Só que é bastante coisa Ó Já não tem uma manguinha Baixa Aí eu vou Tá tirando isso Depois E jogando fora Vou ter que alugar A cação Pra poder Tá jogando Ao tanto de manga No chão Só que elas Cai E racha E cai E já tem bosta De cachorro Aí com os cachorros Não tem nem como comer Essas mangas Chupar essas mangas Partei o mostro Tava em cima Depois eu vou tirar Dá uma pedrada Numa ali Te roubar ela Vou dar uma pedrada De roubar E ainda parar Antes de cair no chão Quer ver? Vou pegar essa pedra Deixa eu ver se eu dou conta Tem uma ali Lá em cima Deixa eu ver se eu consigo Só não pode A pedra voltar na testa É a pedra Que voltou na testa Não teve jeito Mas a manga Tá aqui Vou lavar ela É doido Rachei a testa Com a própria pedrada Que eu mesmo dei Nossa Que delícia Dá uma lavada Nela ali E boas E aí é o seguinte Ixi nossa Tô nem alcançando a água Tem pouca água O braço não vai lá no fundo Não vai não Agora foi Dá uma lavada nela Sai fora tigrão Pera aí tigrão Isso Aí agora Igual eu tô falando Tô com esses dois cachorrinhos lá Que é pra adoção Bora ver quem é Que vai adotar Aí Tem que ser alguém Que vai levar no pet shop Vai cuidar De pelagem Esse tipo de coisa Tudo Não é só pegar E criar De qualquer jeito Não Beleza Então vou tá aguardando Quem puder Compartilhar Eu agradeço Muito mesmo Porque assim Fica mais fácil Pra achar alguém Pra poder tá Adotando Esses dois cães Beleza gente Depois eu vou tá trazendo Mais vídeos Pra vocês Esses dias Deu ou não Agarrou bastante Mexendo em outras coisas Pra falar Verdade do trabalho E Às vezes toma O tempo da gente Na casa Que a gente tem que ter Muita atenção Mas com fé em Deus Vai dar certo Beleza Deixe e agradeço A todos vocês Que acompanham o canal Sempre Deixa o like A todos vocês Que compartilham os vídeos Que Deus abençoe Grandemente a vida De cada um De vocês Ok E depois A hora que estiver tudo prontinho E tiver coberto Eu vou mostrar a vocês Um pouquinho Como que ficou Vai ficar bacana Olha lá Tudo cobertinho Com telhado E tal Vai ficar show de bola Não vai? Por enquanto não tem não Mas quando tiver Cobertinho Vai ficar Da hora Você já tá conseguindo Ver em 3D Com telhado Eu consigo ver Uma madeira ali Outra que traça Daqui pra lá Outra que trava Mais duas no meio Mais Uma, duas, três Eu acho que quatro Ripa E aí As telha em cima Bem feitinho Acho que vai ficar bacana Vai ficar da aula Então é isso Fiquem todos com Deus Mete um like aí Um forte abraço E até o próximo vídeo Vai uma manga aí Tchau, tchau Vem pra caixa Você também Vem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau